Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui pra mostrar como é que tá nessa casa. Olha só que legal, a gente já tá em acabamento final, já começamos a dar, né, acabamento em alguns quartos pintar, tipo aqui, vocês podem ver que a gente tá com a primeira demão de tinta e o que que é mais legal dessa casa? Olha só, a gente não tá usando massa corrida. É, você sabia que você consegue fazer drywall e acabar ele sem precisar de massa corrida pra nivelar a parede? Então aqui a gente tá fazendo isso com alguns truques especiais, tipo abrir muito a massa, tipo lixar ela direitinho, tem posição certa, tá, pra se lixar a massa de drywall e uma coisa muito legal que a gente vai fazer aqui com questão pintura. Cada quarto a gente vai usar uma qualidade de tinta diferente. Então a gente tá usando tintas da Sheryl Williams, só que a Sheryl Williams ela tem 3 níveis de tinta e a gente tá testando os 3 níveis de tinta no drywall pra ver como que eles se saem. Vamos dar uma olhada? A gente tá usando Metallatex, que é mais premium, é melhor de todas, né, uma tinta que é até lavável. A gente tá usando Quentone, né, que é a tinta mais baratinha deles, a tinta até pra casa popular, se vocês pensarem, tá? E a gente tá usando a nova cor, que é a tinta intermediária e até a tinta que eles falam que é ideal para drywall. Então a gente tá usando diferentes tipos. Esse quarto aqui, por exemplo, ó, a gente tá usando Quentone. Essa é a principelinha popular e aqui tá o quarto. Então como vocês podem ver, a gente não aplicou essa corrida, isso são só retoques, tá, que o parafuso continua marcando. Então o que a gente faz? A gente dá a demão de tinta, vê como é que são os parafusos, aplica a massa de drywall, depois a gente vai dar uma lixadinha só e aplica a segunda demão. E aí os parafusos não ficam aparecendo. Então você vê que o acabamento, né, eles abrem bastante a massa, isso aqui é junta de topo, tá? Por isso ficar tão aberto assim. E aqui na vertical é junta com o rebaixo. Então a gente abre bastante, eles deram uma boa lixada, né? Na verdade é qual, eles lixaram aqui tem a segunda demão. A massa tá fresca. Se você sentir ela geladinha assim, é porque ela tá fresca. Então a gente para secar. No forro a gente tá com quatro pró, né, as quatro bordas rebaixadas. Então você vê que a junta não é tão larga assim, né? E esse aqui é o tipo de acabamento que você precisa fazer para não aplicar nessa corrida.